Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu estou em Ipanema, mais precisamente no Arpoador, em frente ao Parque Garota de Ipanema, a uma quadra da praia do Arpoador, Praia do Diabo, a uma quadra da praia de Ipanema, a duas quadras da praia de Copacabana, são quatro praias, localização super estratégica, fácil acesso ao metrô, comércio, condução, serviços, desceu, tem uma gama legal de restaurantes, né? Muito legal, e é um apartamento de aproximadamente 150 metros quadrados, de fundo silencioso, claro, arejado, são três quartos, três banheiros, uma planta maravilhosa, eu tenho certeza que vocês vão ficar encantados, é uma opção maravilhosa para modernizar e cheio de ideias, cheio de possibilidades. Vamos lá, vamos começar com esse salão, com esse pé direito impressionantemente alto, com as sancas originais mantidas e esse piso charmosíssimo em parquê. Dá para fazer aquele trabalho de gesso, projeto de iluminação, ainda fica uma altura muito legal. Aqui não é o original, foi criado um hall para esconder a cozinha, né? Coisas de antigamente, mas creio que aos adeptos de conceito aberto você consiga tirar essa parede, com certeza, né? Porque ela foi criada, mas queria que você consiga tirar aquela parede dali também, fazendo a integração do seu salão com a cozinha. Claro, chamando o auxílio de um profissional para te dizer se pode ou não pode, eu só dou a ideia. É um belíssimo salão para até três ambientes, tem um janelão enorme, de cima até embaixo, com guarda-corpo estilo sacada, né? É muito charmoso. Você só tem apenas um vizinho de porta. Isso é muito legal que no futuro, querendo fazer alguma intervenção decorativa, você só tem um vizinho para convencer. Ele tem o piso em mármore, aqui o elevador, são três elevadores, dois elevadores, são quatro apartamentos por andar, então são dois elevadores sociais e um de serviço para atender aos quatro, um social para cada dois, né? E um de serviço para atender aos quatro. Ah, deixa eu mostrar a vista para vocês, o visual é muito legal. Aqui nós não temos grandes vistas, mas é parede cega, né? Você não tem vizinho te olhando aqui na frente. Agora, aqui na lateral é um visual muito interessante. Entre as ruas Francisco Otaviano e Joaquim Nabuco, tem esse vão enorme, arborizado, e hoje não dá para ver, mas lá ao fundo você estaria vendo agora o Dois Irmãos, uma vista panorâmica para o Dois Irmãos muito charmosa, muito legal. Tem muito passarinho aqui, é muito agradável. Só mais um outro ângulo do salão. Detalhe do janelão, né? Vamos, então, à parte íntima. Fechou essa porta, aqui tem uma porta de correio, inclusive, que fecha, você isola completamente a parte social da parte íntima. E para entender a geografia do imóvel e distribuição dos cômodos, aqui à minha direita está o banheiro social, acesso ao salão, aqui está a porta de correr, né? Para fechar para o salão. Primeiro quarto, segundo quarto e a suíte ali à direita, com uma surpresa muito legal. Quando chegar lá, vocês vão ver. Vamos lá. Então, banheiro social, tem um espaço maravilhoso. Ele faz, às vezes, lavabo também, inclusive, porque ele está exatamente em frente ao salão, no início da galeria de circulação, né? Então, é muito legal. Ventilação indireta ali para a área de serviço, bancada em mármore, água quente na pia. E o box, espaçoso. O aquecedor está lá na área de serviços, para atender a casa toda, como deve ser. Aqui nós temos um armário, um excelente louceiro. Vai do chão ao teto, tem uma outra porta ali em cima, uma super conveniência. Os quartos são enormes, super generosos. Esse aqui é o menor quarto e olha o tamanho dele. Ele é realmente grande. Dá para botar a sua king size aqui com folga. Nos três, né? Na verdade, nos três quartos. Muito espaço. Dá para planejar. Dá para fazer closet, se quiser. Espaço de trabalho, estudo. Ainda sobra muito espaço. Segundo quarto. Esse aqui realmente é especial. Olha o tamanho desse quarto. Ele é maior que muitos, dois quartos juntos de muito apartamento por aí. Dá para botar duas king sizes aqui. Você tem essa marcenaria planejada junto à janela. E aqui tem uma curiosidade. Você tem a instalação do ar-condicionado de caixa, escondidinho. Se você for colocar split, no futuro, você ganha mais essas duas portas de armários. Olha o tamanho desse quarto. São armários profundos, de alvenaria, madeira de verdade, né? Esse piso em taco muito bonito. Então, só outro ângulo aqui da galeria de circulação. Salão, banheiro social. Primeiro quarto. Segundo quarto aqui onde estou. A partir dessa porta, entramos nos domínios da suíte. É um apartamento original de dois banheiros sociais. Essa porta foi criada justamente para fazer esse hall de entrada. Que dá um pouco mais de privacidade para o casal ou para quem for utilizar a suíte, né? A suíte dá para um prisma super ventilado e silencioso. Enorme também. Dá para botar duas king sizes aqui, se quiser. Instalação para ar-condicionado. Mesmo padrão de armários, né? São armários super profundos. Não se faz mais como antigamente, né? Dá para fazer closet, se quiser. É muito espaço livre. Olha o espaço que sobra entre o pé da cama e a parede. Uma loucura. Vamos lá. O prédio tem uma excelente apresentação. Uma luxuosa portaria 24 horas. Depois a gente vai dar uma voltinha lá por baixo. Vamos lá. Temos o banheiro da suíte. Espaçoso, bancada em mármore. Ali era um espelhão com armário, né? Que foi removido. Fica a ideia. Ventilação indireta lá para a área de serviço. Bom que os dois banheiros têm janela, né? E ali é uma banheirinha de alvenaria. Muito espaço livre. Eventualmente, no futuro, se quiser subdividir esse banheiro em dois, você fica com dois sociais e um suíte. Ok. Dá para colocar banheira se quiser. Aqui é muito espaçoso. Agora, a surpresa da suíte. O apartamento, originalmente, teria duas dependências de empregada. Duas dependências de serviço. Uma delas está aqui, revertida para a suíte. Ela estava servindo como depósito hoje, né? Mas era uma biblioteca. Então, você tem uma estante planejada do lado de cá. Dá para fazer um bom espaço de home office ou walk-in closet. Tem janela dos dois lados. Isso é muito legal. ocorre um ar maravilhoso. Dá para um prisma super ventilado, né? Que o vizinho está passando por uma obra. Vocês vão escutar um pouquinho de barulho. Mas o normal desse apartamento é ser muito silencioso. Então, dá para planejar um belíssimo walk-in closet aqui. E a segunda dependência... Estou cortando o caminho aqui já para a lavanderia, né? Porque o apartamento tem essa planta circular. Isso é muito legal. Se você quiser manter essa porta, se você quiser, de repente, que as roupas sejam colocadas no closet sem te acordar, se você, de repente, trabalhar de madrugada, né? For médico. Enfim, trabalhar de madrugada e quiser dormir até mais tarde, de repente, para não deixar de colocar as roupas de volta no closet, tem essa porta aqui. É uma passagem secreta também muito interessante. Aqui era a segunda dependência de serviço que foi aberta. Então, se você quiser manter o closet, mas precisar de dependências, é só fechar aqui com drywall. Você volta o seu quarto de serviço original. Tem um armário, tipo um maleiro, enorme lá em cima, né? Muito interessante. O banheiro de serviço está ali. Atualmente, ficou uma área maravilhosa. Você pode botar uma boa mesa aqui para o café da manhã, refeições rápidas, integrar com a sua cozinha. Temos um tanque grande, espaço para até duas máquinas, se quiser. Banheiro de serviço. Legal. Ele, inclusive, faz fronteira com o seu banheiro da suíte. Então, eventualmente, no futuro, querendo ampliar aquele banheiro, não que precise, né? Porque ele já é bem grande. Mas, se quiser, tem essa jogada também. O aquecedor automático está aqui na área de serviço para atender a casa toda, como deve ser. E aqui nós temos a cozinha. Toda planejada de ótimos armários para te dar uma ideia de como você pode botar a quantidade de armários que você pode planejar. Porta de acesso de serviço. Tem um exaustor ali. Pode virar a sua coifa no futuro. Eventualmente, você integrando aqui, né? Você fica com uma copa cozinha monstruosamente grande. Naturalmente, chamando o auxílio de um profissional. Aquela é a parede que eu comentei, que, eventualmente, poderia ser removida para fazer a integração da cozinha com o salão. Tem ótimos armários lá em cima também, para aquelas coisas que se utiliza menos, né? E, voltando aqui pelo hallzinho, fizemos a volta olímpica. Estamos de volta ao salão. Além da vaga de garagem, o prédio ainda conta com uma vaga para visitante, já que ele é recuado, né? Tem esse recuo enorme. A portaria tem uma apresentação maravilhosa. Tem esse piso em mármore aqui, nesses charmosos pilotis quadriculado, né? Preto e branco. Muito legal. Portaria com piso em madeira. Tem um elevador aqui para os apartamentos da frente. E, passando por aqui, chegamos ao elevador que atende aos dois apartamentos dos fundos. A garagem tem um espaço ótimo. O apartamento possui uma vaga de garagem demarcada na escritura. Pode ter carro grande. Olha o espaço. Muita área de manobra. A vaga não prende. A vaga é essa, onde está essa caminhonete enorme. Lembrando, pessoal, que a todo momento dos nossos vídeos, você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia e acessar na descrição. A todas as informações pertinentes são imóveis. valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, garagem, entre outros detalhes. E, é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de clicar no link, comentar, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal para receber outros vídeos como esse. Espero muito que vocês tenham gostado. E até logo! Tchau, 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 tchau.